E aí senhoras e mais uma vez a empresa que mais cresce no mercado de rastreamento em ação agora numa recuperação de uma carreta de tanque ela foi tomada de assalto e a gente encontrou ela aqui e graças ao rastreamento de sacote muita dificuldade local vocês verem tudo escuro aí a carreta aí E aí